Olá, meu nome é Maria, sou consultora de vendas da Dabete Moda Intima e através do 13º Fashion Lingerie venho lhe apresentar a nossa nova coleção. A Dabete está no mercado há 19 anos, produzindo estilo, conforto, qualidade com o objetivo de atender as necessidades de autoestima, sensualidade e beleza para as pessoas que procuram suas realizações íntimas com as mais belas lingeries. Venha nos prestigiar, será um enorme prazer recebê-los. Música